Quer cultivar uma planta na sala, porém o seu ambiente tem pouca luz? Siga as dicas e não esquente com isso, já clique aqui no coraçãozinho, inscreva-se e compartilhe esse conteúdo. Essas são as 6 melhores plantas para sala com pouca luz. As amioculcas iluminam o ambiente e não precisam de muita água, é quase impossível matá-las. A espada de São Jorge também serve para purificar o ar e embelezar o cômodo. As Quindapsus pictus é muito fácil de cultivar, regando apenas uma vez por semana. A espidistra já foi eleita e é a melhor planta para se cultivar dentro de casa. O clorifito é a gravatinha que lipa o ar e absorve o mofo e a poeira. E por fim nós temos o Liro da Paz que absorve as energias negativas do ambiente e é considerado uma planta mística.